Hoje eu vou fazer um tratamento no meu cabelo Gente, temos um erro aqui Essa máscara não é de hidratação, ela é de nutrição Poderia até fazer uma publicidade pra ele, mas eles não me pagam Oi, oi manos e manas Tudo bom com vocês? Espero que sim, eu estou bem, espero que vocês estejam bem também, tá? Hoje eu vou fazer um tratamento no meu cabelo Eu gravei esses dias uma rotina com os produtos que eu mais gosto Só que assim, eu gosto de muitos produtos, né? São produtos que eu uso sem estar gravando pra vocês, né? Sem estar testando Então são produtos que eu uso no meu dia a dia Quando eu estou fora das câmeras E aí eu decidi gravar pra vocês, né? Pra vocês até verem os produtos que eu uso assim mesmo na real, né? Sem ser aqueles produtos que eu trago só pra testar com vocês Só porque é lançamento Porque eu gosto de trazer esses vídeos aqui testando esses lançamentos Os produtos que eu recebo E enfim, hoje vai ser de dia de hidratação No outro dia, foi dia de nutrição, né? Pra quem não assistiu o outro vídeo, foi dia de nutrição Então usei produtos pra nutrição Então são os produtos que eu mais gosto Só que eu tenho vários produtos que eu mais gosto Que eu mais gosto E eu sempre tento optar por aqueles produtos mais profissionais, sabe? Até porque o meu cabelo, ele é descolorido Então ele tem química É um cabelo poroso Então eu sempre tento tá cuidando com produtos profissionais Que realmente vão tratar o meu cabelo Porque o meu cabelo, ele é mais danificado, tá bom? Enfim, então vamos lá E eu vou mostrar pra vocês aqui os produtos, tá bom? Bom, esses vídeos assim mais rotina, mais vlog Costuma ser assim, sabe? Não tem essas frescuras de ângulo Gente, o shampoo e o condicionador que eu vou usar Vai ser esse aqui da Forever, tá? Mari Hills, que é da Mariane Hills Ó, shampoo e condicionador A máscara que eu vou usar vai ser da Italian Headtech É uma máscara profissional, tá? Que realmente trata o cabelo Então em muitos salões usam essa máscara É uma máscara, não é uma máscara diretamente pra cacheadas Pra quem tem curvatura, tá bom? É máscara que usam num salão mesmo de cabelo, tá bom? Gente, eu gosto bastante Foi uma publicidade que eu fiz pra eles Eles me mandaram o cronograma capilar Na verdade, gente Temos um erro aqui Essa máscara não é de hidratação Ela é de nutrição É porque aqui tá escrito hidratação condicionante É, vamos ver aqui os componentes Pra ver se é um... Se é uma hidratação hidronutrição, sabe? É, gente, é uma máscara de nutrição Calma aí que eu vou escolher outra máscara de hidratação Pronto, aqui ó Outra máscara que eu gosto muito, inclusive Não tá acabando, mas já usei bastante, tá vendo? É essa aqui da Arvences, tá bom? Essa daqui é de hidronutrição Então ela vai hidratar e nutrir o seu cabelo Gente, sempre que você for comprar uma máscara Um pouco mais cara Procure máscara que vai hidratar e nutrir o cabelo Gente, sem erro Sem erro Você pode usar ela na etapa de hidratação E na etapa de nutrição Sem erro, tá bom? Só de reconstrução que vai ter que ser diferente Mas também tem de reconstrução e hidratação junta Ou vice-versa Enfim, então vou usar essa máscara aqui da Arvences E como creme, gente Eu preciso usar esse creme Vocês não têm noção do quanto Esse creme deixa o meu cabelo bonito Ele é um creme caro Sim, não vou falar que ele é barato, tá? Que é o da Hidratei Cachos Edição Coloca na tela o valor Desse cremezinho aqui que tem 250 gramas Mas ele faz uma coisa no meu cabelo E serve também como máscara Mas como, gente, vem pouco Ai, que cheiro bom Eu uso só como creme, sabe? Eu fico com dó de usar como máscara É igual o creme 2 em 1 da Arvences também Fico com dó de usar como máscara Porque é um creme muito bom E é um creme caro E a máscara você passa e tira Já que serve como duas coisas Eu prefiro usar e deixar no cabelo Que eu sinto o meu cabelo muito macio Gente, quem tiver condição Pelo amor de Deus Esse creme aqui, ele é tudo Tudo Poderia até fazer uma publicidade pra ele Mas eles não me pagam, né? Somando Enfim, então vamos lá lavar esse cabelo Que já tá, acho que uns 5 dias sem lavar Sim, meu amor 5 dias sem lavar Estamos no frio há 5 Eu vou lá lavar esse cabelo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou lá na cortaria, ver o que chegou e aí eu mostro pra vocês, tá bom? Então, vamos lá. Gente, eu não posso mostrar o que chegou mais, eu posso mostrar duas coisas. Primeiro, olha essa capinha, que coisa mais linda. Verde, 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 é a minha cor, né? Que linda. E ainda verde com dourado. Ai, pronto. Amo dourado. E aí veio também esse anel dourado. Eu vou abrir aqui pra vocês. Olha que coisa mais linda. Gente, que lindo. Chega de acessórios, gente. O tanto de acessórios que eu tenho. É que eu queria muito acessórios, sabe? Mas agora eu já tenho muito, então chega. Mas é lindo, né? E é lá da Shein. Gostaram? Ai, gente, que lindo. Olha. Que perfeito. Não escorrega. Tava com medo disso, porque as capinhas da Shein ficam escorregando na mão e eu não gosto. Enfim, tá? É isso. Se tiver alguma coisa pra fazer, eu grave. Se não tiver, eu apareço aqui com o cabelo pronto. E deixa o like. Voltei com o resultado do cabelo. Eu não fiz nada. Eu só fiquei sentada no sofá esperando o cabelo secar, tá? E, gente, olha o resultado. Que saudade que eu estava do meu cabelo. Olha. Até parece que cresceu. Pra mim não fiquei tanto tempo sem ir lavar que parece que ele cresceu. Quando a gente tira o foco do crescimento capilar, de ficar tipo, ai, meu cabelo tá crescendo. Gente, nosso cabelo começa a crescer muito mais, tá? Então pare de focar nesse... É ao contrário, né? Quando você quer que algo cresça, a gente tem que focar. Nosso cabelo, não. Nosso cabelo a gente tem que esquecer. Mas é lógico que tem os cuidados, né? Tipo, lavar o cabelo direito, se alimentar bem, tomar suplemento, água. Enfim, gente. Vocês gostaram do resultado? Meu cabelo tá super macio. Como é produtos que eu já uso, então, assim, não tem o que falar. Tipo, ai, gente, olha como ficou bonito. Vai ficar bonito porque eu já sei que fica bonito esses produtos no meu cabelo, entendeu? Mas, gente, ele tá muito macio, tá muito gostoso. Ele ainda tá um teclio molhado aqui atrás, assim, sabe? Mas aqui, ó, ele até tá um pouco sem volume. Aqui meu cabelo já tá sem corte. Então, assim, volume não tenho mais, sabe? Meu cabelo, ele não é um cabelo com muito volume. Eu tenho que ativar muito o volume dele. Ou eu tenho que esperar um day after aí pra ele ficar bem volumoso. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa muito like. Se inscrevam no canal se não são inscritas ainda. E um beijo. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Fui. Seus lindos.